Acabei de acordar, olha esse céu, rapaziada, que lindo. Olha esse céu. Olha isso, mano. Muito lindo, né, rapaziada? Esse passarinho assobiano. Olha. Deixa eu falar, hein. Porque amanheceu bonito hoje o dia. Mais um dia, rapaziada. Bom dia pra nós. Eu tenho mania de ficar mostrando o céu nos vídeos, rapaziada. É porque eu gosto do céu, tá ligado? E hoje o senhor amanheceu bonitão, do jeito que eu gosto. Olha, azulzinho, azulzinho. Vocês também tem essa brisa do céu? Acordar cedo. Difícil acordar cedo, hein. Hoje eu acordei e eu gostei, olha. Você é louco. Dez mil graus, rapaziada. Até com o ânimo pra empinar a pipa. Notícia boa, certo, rapaziada? O Fiat teve alta hoje. Vai voltar pra casa. Vamos colar lá no hospital. Vamos buscar ele, certo, meus parceiros? E marcha. Vou já parar. Vou colar lá no hospital agora. Pede o TV alta já. Deu tudo certo. Né, gordinho? É isso aí, rapaziada. Já acordou. Vamos encostar lá. Demorou? Vou mostrar tudo pra vocês hoje. O Fiat tá bem. Me ligou quase agora. Tá feliz, tá ligado? Então é isso que importa. Tá feliz. Então, se ele tá alegre, eu tô mais alegre ainda. Vou encostar lá agora no hospital com o pai dele. Agora deve ser umas nove, dez horas da manhã. Ele acabou de receber alta. Já me ligou avisando, então. Já vou correr pra lá. Firmeza? E marcha, rapaziada. Tamo junto. Bom dia pra nós. Vamos dar um raspão lá. Hoje o dia tá meio grau. Hoje o dia tá da hora. Firmeza? Marcha, acompanha. Tudo bem? Oi, Marli. Aí, ó. Vambora? Vamos. Bora. Tchau, hospital. Não mais quero te ver. Tá com saudade da escola, não? Não. O Fiat teve alta. Graças a Deus, ele já chegou. Temos que passar aqui na escola pra deixar testado. Né, Marli? Uhum. O Fiat não vai poder ir pra escola nos dias. 60 dias. 60 dias. Dois meses. Pra quem tava com saudade do canal de vídeo, agora sim nós vamos voltar a postar a vida. Só, só o meu. Certo, meus parceiros? As meninas lá. As meninas tão atrás de você. A minha heré vai pegar ela. Eu vou pegar ela. Irem maior felicidade. Me esquece. Eu já tive alta do hospital, entendeu? Graças a Deus já saí daquele hospital lá, entendeu? Já tô suave. Agora comemoração, né, pai? Esqueça. Fumaça, faz um dia de comemoração do Fiat. Me esqueça. E, Marcia, certo, meus parceiros? Fiat tá de volta. Pô, pô. Eita, pô. Fumaceiro danado. Fumaceiro danado. É isso, rapaziada. Me ensina as coisas dessas aqui no quarto. Não, vai dar bolete, vai dar bolete. Nossa, vai encher o quarto de fumaça. Eita, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vai encher de fumaça. Vem pra cá, vem pra cá. Ai, não esqueça. Eita, pô, rapaziada. Agora é só que eu fiz isso aqui. É mesmo? Isso aqui demora pra acabar, hein? Nossa, rapaziada, ele é isso. Hã? Fumaceiro danado. Fiat tá de volta, certo, rapaziada? Uma felicidade. Fala aí, parça. Tava cansado de ficar no hospital já? Claro. Nossa, aquela cama lá me acabou com tudo. Aquela cama lá danada. E aí, como é que você tá? Tá melhor? Tô bem. Tá se recuperando bem? Fiat voltou, rapaziada. Tô mal feliz. Ficou bastante dia sem sair vídeo. Agora que ele voltando, ele vai voltar a milhares por hora. Entendeu? Tinha acontecido esse acidente. O Petsinho acompanhou tudo aí, ó. Tamo junto. Muita gente ficou mandando mensagem e perguntando dele como ele tava. Se preocupou, tá ligado? Então, muito obrigado aí a preocupação que vocês sejam com ele. Fiat é mil graus. Tá se recuperando bem. Diferente de todos, rapaziada. Vai ficar até na brisa, porque, tropa, lá no hospital é todo mundo muito triste. Ele era mais animado do hospital. Tava sempre sorrindo. Ele não vê a hora de voltar a empinar uns pipa também. Ó, os peixão na nota. Tá muito quente, viadão. Bike dele tá aqui, tá com saudade da bike, parça? Aham. Tá doido pra eu pilotar a nave, né? É isso mesmo. Os dedinhos dele tá voltando a mexer já, rapaziada. Primeiro dia vai ficar meio ruim ainda. Ó, já mexe, tá vendo? Primeiro dia vai ficar meio ruimzinho, mas depois vai ficar no normal. Já dá mó vontade de pinar pipa já, né, parça? Pinar pipa, andar de bike. Ai, nem pra travar ali. Não sei se faz aqui, ó. O Petsinho trouxe os pneus dele, rapaziada. Porque é o seguinte. A bike dele, mano, acho que esse meio a gente já começa a arrumar ela. Essa semana agora a Neu já vai começar a dar umas mexidas nela. Ela pegou chuva, pegou, né? Pegou. As duas pegou chuva. As duas tá aqui do lado de fora. É isso mesmo. A bike dele... Viu? Ó. Mas é só passar um WD, né? Ou não? Da boqueta. O cara lá passa. É melhor vou desse lado, né? As naves. Vai chuva mesmo. Deixa aí. Vê se ela pega chuva. Ó, esse pneu aqui tá muito careca, tá vendo? Mas deixa ele guardado, porque ele tá... Ó. Tipo, ele não tá zero, mas dá pra andar. É isso mesmo. Ó como tá esse pneu. Aí nós trouxemos esses daqui, ó. Pneu novo. Pra trocar, certo, rapaziada? Tá agoniado pra voltar a andar de bike? Eu tô, mano. Eu tô. Ó, fiote. Brotou em casa. O braço dele voltar a ficar bonzinho, tirar o gesso. Já vai poder dar uma roletada de quebrada também na bike. Então, já vamos deixar ela no jeito pra quando ele voltar e poder andar, já conseguir roletar também. Olha, eu fiz a cirurgia, né? Aí o doutor disse e meu osso tava tipo... Meu osso tava assim, ó. Saí do lugar já. Aí o doutor disse que ele colocou um ferrinho e fez dois quartinhos aqui, ó. Ele fez dois quartinhos. Ele pegou, colocou um aqui no cotovelo, até aqui. Aí a ponta tá aqui. Aí ele fez outro e colocou aqui, ó. Até aqui, eu acho. Pra segurar o osso. Aí a ponta tá aqui embaixo, eu acho. Aí ele deu ponto. Aí eles disseram que colocaram tipo uma passadeira lá dentro pra ficar o osso. É um fio. É um fio. Aí eles colocaram. Aí eles falaram pra minha mãe que deixaram o osso assim, ó. Aí tá certinho agora, né? Certinho. Agora já era. Eles falaram que o bate-pó é toda hora. Não fazer esforço com esse braço direito. Mas enfim. E marcha. E não, sei lá. Só isso, né? E não molhar, deixar ela sempre seca. É isso mesmo. E daqui a alguns dias, daqui 12 dias, eu acho, né? 15 dias. Mês que vem. Mês que vem já vai tirar tudo, tá ligado, rapaziada? Os bagulhos. Vai tirar o ferrinho. Os ferrinhos vão sair tudo fora. Porque aí já vai tá meio que colado já. Já vai tá zero. Só vai dar encaixada aqui. E aí já era, né, Fioti? E é isso. O rapaziada. Porque o osso já vai tá colado. Ele só vai colocar um bagulho só pra cicatrizar mais rápido ainda. É isso mesmo. Porque quando sair, eles vão ficar sangrando ainda. Porque eles acham que dá um... Um remédio lá que fica adormente o braço. E já tira. É isso mesmo. Teve um parceirinho lá que tirou também. Fez essa cirurgia mesmo que é mesmo. É, um parceirinho lá que conheceu o Petrus lá e acompanhá-lo. Vamos junto. E é isso, rapaziada. Só dando um salve aqui mostrando pra vocês. O Fioti colocou aqui em casa, tá ligado? É, correu tudo bem. A cirurgia dele foi tudo certo. Já tá de volta, tá ligado? Tô mal feliz também que ele voltou. Isso. De marcha, certo, minha tropa? Nós não sabemos explicar muito também. Porque nós não entendemos muito de medicina, de médica. Essas paradas assim. Mas vocês entenderam, eu acho. Demorou? E é isso, rapaziada. Tamo junto. Quem gosta de acompanhar aí, gosta da gente. Tamo junto mesmo. O Fioti já tá de volta. Tudo bem. Nós tava mais esperando ele voltar, então. Já era, o Fioti voltou. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Certo, meus parceiros? Menina Araná tá na casa. O Fioti também. Então tamo junto. Até o próximo vídeo. Vou ficando por aqui. Menina Araná tá na casa. O bagulho tá sério. E a Jana vai pinar uns pipa. Marcha. Tá. E a Jana vai pinar uns pipa. 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 Obrigado.